PING PONG Bé, bé, bing Ei, pode entrar! Abaixe as suas calças depois A cueca sente na privada e faça xixi O xixi vai pela privada xixi 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 Tchau privada, te vejo no próximo xixi Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada, na privada Ei, pode entrar! Abaixe as suas calças depois A calcinha sente na privada e faça cocô O cocô vai pela privada Cocô, 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 cocô Tchau privada, te vejo no próximo cocô Na privada, na privada, na privada La, 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 privada, na privada, na privada Oba! Já sou bem crescidinha! É hora do cocô! Pum, 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 forçar, forçar, pum, 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 forçar, forçar, pum, pum! Pum-pumzinho, pum-pum-pum Balança lá vem ele, já saiu Força, força! E agora? Força, força! Um, dois, três, quatro! Força! Plop, plop, consegue! Muito melhor! Pum-pum-pum, pum-pum-pum Força, força, pum-pum Pum-pum-pum, pum-pum-pum Força, força, pum-pum Pum-pumzinho, pum-pum-pum Balança lá vem ele, já saiu Força, força! E agora? Força, força! Um, dois, três, quatro! Força! Plop, plop, consegui! Muito melhor! Pum-pum-pum, pum-pum-pum Força, força, pum-pum Pum-pum-pum, pum-pum-pum Força, força, pum-pum Pum-pum-pum-pum, ha-ha-ha Sim, eu consegui! Hoje, Pinkfong vai levar biscoitos deliciosos para a família Tubarão Pinkfong mergulha até o fundo do mar Ahn? A família Tubarão não está em lugar nenhum Cadê todo mundo? Desculpe o atraso, Pinkfong O problema é que a mamãe Tubarão O papai Tubarão E o bebê Tubarão Ainda estão no banheiro Eles estão presos no banheiro Porque não tem papel higiênico Pinkfong, pode levar papel higiênico pra eles? Amigos, podem ajudar Pinkfong a levar alguns rolos de papel higiênico? Vamos procurar a mamãe Tubarão juntos Você já viu um tubarão De calda rosa Você já viu um tubarão De calda rosa Uma calda rosa Será que é a mamãe Tubarão? Pinkfong, amigos, oi! Estão na fila para usar o banheiro? Podem ir primeiro se estiverem apertados Ah, é a sereia Não, tudo bem Obrigado Hã? Acho que ouvi um pum vindo por aqui De quem pode ser? Se quiser usar o banheiro Vai ter que esperar um pouco Ai, que fedor Tudo bem, tartaruga Hum, será que é essa a mamãe Tubarão? Isso mesmo, sou eu, a mamãe Tubarão Amigos, podem me dar o papel higiênico rosa? Ufa, obrigada, amigos Graças a vocês eu estou bem limpinha depois de usar o banheiro Muito bem, amigos Mas, mamãe Tubarão, você não está esquecendo uma coisa? Você precisa lavar as mãos, mamãe Tubarão Bem limpinho, duro, du, 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 lave as mãos Uau! Vamos procurar o papai Tubarão agora Você já viu um tubarão Você já viu um tubarão De calda azul Você já viu um tubarão De calda azul Eu achei uma calda azul É o papai Tubarão, não é? Eu não sou o papai Tubarão Eu sou a mamãe Baleia Azul Ah, desculpa, mamãe Baleia Tem duas caudas azuis Qual dessas é a do papai Tubarão? Essa? Vamos chamar o papai Tubarão juntos Papai Tubarão, você está aí? Isso mesmo, amigos Agora, podem me dar o papel higiênico azul Ufa! Graças a vocês, eu estou bem limpinho Obrigado, amigos Não esqueça de lavar as mãos, papai Tubarão Bem limpinho Du, 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 lave as mãos Uau! Por último, vamos procurar o bebê tubarão Você já viu um tubarão De calda amarela Você já viu um tubarão De calda amarela Ah, é claro que o Brooklyn está aqui Quack, quack, Pinkfong A minha barriga está doendo Ui, conversamos depois Quack, quack Hum, cadê o bebê tubarão? Um desses dois tem que ser o bebê tubarão O bebê tubarão tem dentes afiados Amigos, qual desses é o bebê tubarão? Achamos o bebê tubarão Vocês me acharam, amigos Obrigado Eu sou um golfinho amarelo Amigos, podem me dar o papel higiênico amarelo? Graças a vocês, amigos Eu estou bem limpinho Vamos pra casa agora Você precisa lavar as mãos, bebê tubarão Bem limpinho Bem limpinho, turu, 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 lave as mãos Uau! Mamãe tubarão, papai tubarão e bebê tubarão Todos lavaram as mãos Uau! Que limpinhos! Pinkfong, amigos Graças a vocês conseguimos sair do banheiro Obrigado, Pinkfong Obrigado, Pinkfong Obrigado, amigos Quando precisar usar o banheiro Não se segure Vamos comer biscoitos deliciosos agora? Pinkfong não parece muito bem O que foi, Pinkfong? Ai, 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 ai Minha barriga tá doendo Ai, ai Ai, ai, ai Minha barriga tá doendo Ai, ai Mais um pouquinho, um pouquinho Eu só quero brincar Ai, minha barriga tá doendo Espere por mim, ursinho Sem problema Espere por mim, carrinho Vrum, vrum Claro Quando você tiver que fazer cocô Cocô Não segure ele, só faça cocô Cocô Seus brinquedos vão te esperar Cocô, cocô Não segure ele, só faça cocô Cocô Muito bem Preciso ir, eu não aguento mais Xixi Preciso ir, eu não aguento mais Ai, caramba Mais um pouquinho, um pouquinho Eu só quero brincar Preciso ir, eu não aguento mais Espere por mim, Dino Não se preocupe Não se preocupe Vocês vão me esperar, soldadinhos Sim, senhora Quando tiver que fazer xixi Xixi Não segure ele, só faça xixi Xixi Seus brinquedos vão te esperar Xixi Não segure ele, só faça xixi Ufa, muito melhor Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Tubarão Vou... Tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Foz-e, foz-e Foz-e, foz-e Foz-e, foz-e Pode, pode, é! Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Uau, eu acabei! Eu fiz um castelo de areia Eu tô com muita fome Eu deveria ir pra casa agora Cheguei! Você se divertiu? Sim! Eu fiz um castelo de areia E um túnel Uau! São os meus favoritos biscoitos de peixe Eu vou experimentar Espera, bebê tubarão Lave as mãos antes de comer As suas mãos estão cheias de germes Mas eu não quero Eu quero comer Só um, por favor Vamos Eu vou com você Não, eu não quero lavar as mãos Bebê tubarão Onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui Você já viu um tubarão De calda amarela Você já viu um tubarão De calda amarela Esse é o bebê tubarão? Oh, é a pasta de dentes Hum, o bebê tubarão se escondeu aqui? Oh, é um secador de cabelo que solta ar Oh, para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão Hum, eu não quero lavar as mãos Bebê tubarão Se você não lavar as mãos Os germes maus podem entrar no seu corpo E te deixar doente Vamos cantar juntos e nos divertir Enquanto lavamos as mãos Lave as mãos Durududuru Com sabão Durududuru Bem limpinhas Durududuru Lave as mãos Uau! Mamãe, isso é divertido E as minhas mãos estão limpas agora Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh, bebê tubarão, acho que você precisa lavar o rosto também Lavar o rosto? Não, eu não quero lavar o rosto Oh, bebê tubarão! Bebê tubarão, você pode sair por um segundo? Ahn? Ele deve estar por aqui Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Consigo achar o bebê tubarão facilmente Aí está você Ah, era um pato amarelo Eu te achei, meu bebê tubarão Pai, eu não quero lavar o rosto Mas é tão refrescante lavar o rosto Eu te ajudo Lave o rosto Durududuru Com sabão Durududuru Bem limpinho Durududuru Lave o rosto Uau! Qual é a sensação, bebê tubarão? Refrescante, não é? Sim! O meu rosto está mais bonito Por que você não toma banho? Para ficar mais limpo Você está com muita sujeira no corpo também Eu não gosto de tomar banho Minha nossa! Desculpa, vovô Foi sem querer Bebê tubarão Você está com bastante sujeira no corpo Assim que você entrou A água ficou turva Por que você não lava o corpo com sabão? Ah, eu não gosto de tomar banho Bebê tubarão, me siga Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira Ah, aqui está a esponja que perdi Bebê tubarão, vamos lavar com sabão aqui Tomar banho Com sabão Tudo limpinho Tomar banho Uhul! Bebê tubarão, você está muito mais limpo É, me sinto renovado Foi divertido Essa não Bebê tubarão, acho que você precisa escovar os dentes Vamos nadar para lá Vovó Vovó O bebê tubarão está aqui Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Eu estou aqui Ah, onde? Eu não te vejo Estou aqui Vovó, onde você estava? Querida Que roupa é essa? Eu virei a fada do dente O que vocês acham? Bebê tubarão, você veio para escovar os dentes? Vovó, eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, bebê tubarão, olha aqui Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes E se livrar dos germes Então nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes Com a escova Escova, escova Escove os dentes Uau, bebê tubarão, você está tão limpo Sério? Ah, é tão refrescante Lave as mãos Com xabão Bem limpinhas Lave as mãos Lave o rosto Com xabão Bem limpinho Lave o rosto Vamos tomar banho Com xabão Bem limpinho Vamos tomar banho Escove os dentes Com a escova Escova, escova Turu, 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 escove os dentes Uau, estou tão brilhante e limpo Bebê tubarão, você está bem limpinho Você pode comer biscoitos agora que suas mãos estão limpas Eba, eu vou comer um biscoito delicioso e escovar os dentes de novo depois Que sujeira! É hora do banho Mole o corpo Mole o cabelo Chua, chua É tão bom Lave o corpo Lave o cabelo Bolha, bolha É tão bom Olha, eu tenho barba Enxágue o corpo Enxágue o cabelo Chua, chua É tão bom Um, molhar Molha, molha, molha Dois, lavar Lava, lava, lava Três, enxaguar Enxágue, enxágue, enxágue Atchim Não esqueça de enxaguar o rosto Banho, banho É tão bom Ei, pode entrar! Abaixe as suas calças Depois a cueca Sente na privada E faça xixi O xixi vai pela privada Xixi, 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 xixi Tchau, privada Te vejo no próximo xixi Na privada 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 Oba, já sou bem crescidinha Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça Até os pés Esfrega, esfrega Olhas nos seus braços Faça bolhas Faça bolhas Esfrega até os seus joelhos Esfregue, esfregue Vamos lavar O cabelo Enxago e lave Banho divertido Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega Da cabeça Até os pés Esfrega, esfrega Uau! Enxago e Chua, chua, chua Clube Sem bolhas Clube, clube, clube Enxago e Enxago e Me veja brilhar Banho divertido Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça Até os pés Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça Até os pés Esfrega, esfrega Uau! Pinkfong, acorda! Dia, dia, bom dia Dia, dia, feliz dia Dia, dia, brilhante Dia, bom dia É hora de acordar Quando o sol brilhante levanta Dia, dia, já é dia Com um belo sorriso no rosto Dia, dia, já é dia Pássaros, peão, olá Acorda As abelhas, um bem Olá, levanta Então todo mundo diz olá Dia, dia, já é dia Dia, dia, bom dia Dia, dia, feliz dia Dia, dia, brilhante Dia, bom dia É hora de acordar Ah, bom dia O sol está nascendo Pessoal, acorda Lavamos o rosto Lava, lava, enxágua Tão refrescante O sol está nascendo O sol está nascendo Escove os dentes Escove, escove limpos O sol está nascendo Se alonga, se alonga Nos vestimos Aqui estou eu Terminei Tente sozinho O sol está nascendo Pessoal, acorda Tente sozinho Lá, 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 lá O sol está nascendo Pessoal, acorda Escove, escove Tente sozinho Eu consigo sozinho Uau! Ai não, germes sujos Bolha, bolhas de sabão Lave assim, esfregue bem Mão direita, esquerda E nos pulsos Aqui, ali, em todo lugar Palma direita, esquerda Juntas Cumprimente E esfregue Vire a mão Esfregue atrás Aqui, ali, em todo lugar Dedos, dedos Entre os dedos Entre elas Esfregue bem Não esqueça Debaixo das unhas Aqui, ali, em todo lugar Lave suas mãos Saiam daqui, germes! Já, germes sujinhos pra fora Tchau, tchau! Bolha, bolhas de sabão Lave assim, esfregue bem Mão direita, esquerda E nos pulsos Aqui, ali, em todo lugar Aqui, ali, em todo lugar Uau! É a família D dos tubarões Bebê tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Mamãe tubarão Papai tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Papai tubarão Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Tubarão, tubarão, tubarão Tubarões, tubarões, dedos, tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Obrigada pela comida! Mian, mian, come e mastiga Mian, mian, refeição saudável Mian, mian, come e mastiga Uma refeição saudável Não seja exigente Coma uma refeição saudável Não reclame, não, não Uma refeição deliciosa Brócolis, tomates, cebolas, pimentas e feijões Sente-se e coma bem Uma refeição saudável Mastigando, mastigando, coma tudo Não seja exigente Coma uma refeição saudável Não reclame, não, não Uma refeição deliciosa Espinafre, batatas Cenouras, aipa e cogumelos Coma saudável me deixa forte Uma refeição deliciosa Mian, mian, come e mastiga Mian, mian, refeição saudável Mian, mian, come e mastiga Uma refeição saudável Mian, 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 mianw Altela e cuidado Cautela e cuidado Dentro e fora Preste atenção Quando está brincando em casa Não toque em algumas coisas Ferro? Não, não Tomadas? Não, não Não suba nas prateleiras Por que não? Pode cair Ao brincar no parquinho Seja cuidadoso Não fique em pé Nos brinquedos Não deslize De cabeça Cuidado para não Não o quê? Emburrar seus amigos Olá, crianças! Querem ver um cachorrinho? Poderia me ajudar? Quebrei a minha perna Cuidadoso Quando estranhos falam com você Grite em voz alta Não! Não vou com você! Não! Eu não quero! Não! Vai embora! Chame a atenção dos outros Pra cima Pra baixo Da esquerda pra direita Escova Todos os dentes Pra cima Tem bonito Pra baixo Todos os dentes Da esquerda pra direita Escova Mova a escova Baixo e cima Dentes escovados Ficam saudáveis Esquerda, direita Entre os dentes Corre! Frente e atrás Claros e limpos Pra cima Pra baixo Da esquerda pra direita Escova Todos os dentes Pra cima Tem bonito Pra baixo Todos os dentes Da esquerda pra direita Escova Todos juntos Todos juntos! Hora de escovar Escova, escova Mãe também Escova, escova Mãe também Em cima Em baixo Vai girando Escovar É legal Brilhante! Pra cima Pra baixo Da esquerda pra direita Escova Todos os dentes Pra esquerda pra direita Escova Shampoo, shampoo Shampoo, shampoo Shampoo, shampoo Shampoo, shampoo Shampoo Pegue o seu shampoo E faça bolhas Pop, pop, bolhas E faça bolhas Pessoal, é divertido A hora do shampoo Clip! Olha só o meu penteado Shampoo! Shampoo, shampoo Banho, banho Shampoo, shampoo Super bolhas Hop! Shampoo, shampoo Pop, pop, bolhas Todos juntos Shampoo! Shampoo, shampoo Shampoo, shampoo Shampoo, shampoo Shampoo, shampoo Ligue o chuveiro Enxague Pop, pop, bolhas Enxague Pessoal, é divertido A hora do shampoo Clip! Olha só o meu penteado Olha só o meu penteado Shampoo! Shampoo, shampoo Banho, banho Shampoo, shampoo Super bolhas Opa! Shampoo, shampoo Pop, pop, bolhas Todos juntos Shampoo Shampoo Bolhas felizes Bolhas felizes Pop, pop, bolhas É divertido Hora do shampoo Posso? Posso fazer isso sozinho Consigo apertar o meu penteado Consigo sozinho La la la, eu consigo sozinho Ah, wow! cando o meu penteado Olha só o meu penteado E o meu penteado Eu consigo sozinho ость Olha só o meu penteado Olha só o que nos fizermos A hora do shampoo Quem quer se vestir? Eu! Eu! Eu quero me vestir sozinho Sozinho! Eu consigo fazer isso Assim! Eu quero me vestir sozinho Sozinho! Devagar, passo a passo Eu consigo! Mão direita, se prepare! Um, dois, um, dois Mexe, mexe e balança Consegui! Mão esquerda, se prepare! Um, dois, um, dois Mexe, mexe e balança Consegui! Viva, viva, viva Vez tua camisa! Isso! Quero me vestir sozinho Muito bem! Eu quero me vestir sozinho Sozinho! Eu consigo fazer isso Assim! Eu quero me vestir sozinho Sozinho! Devagar, passo a passo Mais uma vez! Pé direito, se prepare! Um, dois, um, dois Mexe, mexe e balança Consegui! Pé esquerda, se prepare! Um, dois, um, dois Mexe, mexe e balança Consegui! Pula, pula, pula Visto minha calça Isso! Quero me vestir sozinho Bem vestido! Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Do, 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 do Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Paj, vaj Foge, foge, foge Foge, foge Foge, foge É! São os e salvos É o fim 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 Dodói, Dodói Um beijinho no Dodói Dodói, Dodói Um curativo pra zarar Se eu bater na parede Ou tropeçar e cair Ai ai, eu faço um Dodói Se bater na parede Ou tropeçar e cair Nós vamos cuidar de você Dodói, Dodói Um beijinho no Dodói Dodói, Dodói Um curativo pra zarar Me sinto melhor Se eu bater na parede Ou tropeçar e cair Ai ai, eu faço um Dodói Se bater na parede Ou tropeçar e cair Nós vamos cuidar de você Dodói, Dodói Um beijinho no Dodói Dodói, Dodói Um curativo pra zarar Tudo bem agora! Às Amém Abre Berê Tubarão Mãe Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar, zudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Bebê, tubarão, tubarão, mamãe, tubarão, papai, tubarão, 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 tubarão É o fim do tudo é o fim do tudo é o fim do tudo é o fim Que vergonha! Eu estou com vergonha, que vergonha! Quanta vergonha! Eu estou com vergonha, que vergonha! Que vergonha! Minhas mochechas parecem um tomate Eu tô com vergonha! Eu quero me esconder! Não! Estou chorando, cometi um erro! Eu estou com vergonha, me sinto tão mal! Opa! Está bem, tudo bem, seja confiante! Tudo bem, se errar, tudo estará bem! Ah, sim! Incrível! As minhas mochechas parecem um tomate Tudo bem, tudo certo, eu consigo! Eba! Eu estou com vergonha, que vergonha! Tudo bem! Eu estou com vergonha, que vergonha! Está tudo bem! Tudo bem, tudo certo, eu vou conseguir! Muito bem! Mamãe, você me ama? É claro! Quando você ri alto, quando você chora muito Até quando você diz não Te amo o tempo todo Sério? Quando você tá limpinho Eba! Quando você tá sujinho Sujo! Até quando falso arruçal Te amo o tempo todo Sério? Te amo, te amo Eu te amo, meu amor Te amo, te amo Te amo o tempo todo Te amo, te amo Daqui até a lua Mãe, te amo o tempo todo Eu te amo Eu te amo Te amo, te amo Eu te amo, meu amor Te amo, te amo Te amo o tempo todo Eu te amo Te amo, te amo Daqui até a lua Mamãe, te amo O tempo todo Eu te amo Mamãe, te amo O tempo todo Obrigada Obrigado Obrigado Olá, Senhor Sol Dourado Obrigado Sentem-se, meus amigos Obrigado Obrigado Nos faz tão feliz Poder dizer Obrigado Vamos dizer todos juntos Obrigado É a sua vez Obrigado Aqui, como uma fruta Obrigado, mãe Lá, 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 lá Obrigado Obrigado Lá, 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 lá Muito obrigado Olá, Senhor Sol Dourado Obrigado 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 Nos faz tão feliz Poder dizer Obrigado Vamos dizer todos juntos Obrigado Nos faz tão feliz Poder dizer Obrigado Obrigado Papai Você me ama? É claro Quando você está feliz Obrigado Quando você está brava Até quando está irritada Te amo o tempo todo Quando você está confiante Quando você está tímida Até quando está muito assustada Te amo o tempo todo Te amo, te amo Eu te amo, meu amor Te amo, te amo Te amo o tempo todo Te amo, te amo Daqui até a lua Papai te amo O tempo todo Eu te amo Te amo, te amo Eu te amo, meu amor Te amo, te amo Te amo o tempo todo Te amo, te amo Daqui até a lua Papai te amo Papai te amo Papai te amo o tempo todo Papai te amo o tempo todo É hora de ir pra cama Tome um banho Troque de roupa Escove os dentes E pronto! Estrelinhas brilham Brilham no céu Vamos pra caminha Vamos pra caminha Até amanhã Já é hora de dormir Ter lindos sonhos Estrelas e lua Mamãe e papai É hora de dormir Boa noite pra todos É... Hora de... Dormir! Esfrega, esfrega Tome um banho Eu já posso pôr o pijama Lá, lá, lá Escove os dentes Pra cima e pra baixo Agora podemos ir dormir Tome um banho Troque de roupa Escove os dentes E pronto! Diga olá com Pinkfong Diga olá com Pinkfong Mão direita, lá, lá, lá Mão esquerda, lá, lá, lá Diga olá aos seus amigos É bom te ver Acene alegremente Com um sorrisão Hi, hi, ha, ha, hi, hi, ha, ha Vamos dizer oi Oi! Louva as mãos e diga olá Olá! Aperte as mãos e diga olá Olá! Olá! Mão direita, lá, lá, lá Mão esquerda, lá, lá, lá Diga olá aos seus amigos É bom te ver Acene alegremente Com um sorrisão Hi, hi, ha, ha, hi, ha, ha Vamos dizer oi Oi! Louva as mãos e diga olá Olá! Diga olá com Pinkfong Bom te ver Mão direita, lá, lá, lá Mão esquerda, lá, lá, lá Diga olá aos seus amigos Olá! Bom te ver Diga olá aos seus amigos É bom te ver Quando eu tô bravo Ou tô irritado Quando eu não consigo mais aguentar Chegou! Quando eu tô bravo Eu sei o que fazer Eu respiro fundo E conto até três Ah! Um Dois Três Eu me sinto bem melhor Estou melhor agora Me desculpe Tá tudo bem Ah! Ah! Como você pode? Quando eu tô brava Quando eu tô brava Ou tô irritada Quando eu não consigo mais aguentar Quando eu tô brava Eu não sei o que fazer Respire fundo E conte até três Um Dois Três Eu me sinto bem melhor Eu me sinto bem melhor Estou melhor agora Não faça isso de novo Me desculpe Ah! Não posso mais esperar Quando eu tô bravo Ou tô irritado Quando eu não consigo mais aguentar Que raiva! Quando estou bravo Eu não sei o que fazer Respire fundo E conte até três Um Dois Três Eu me sinto bem melhor Estou melhor agora Eu me sinto bem melhor Estou melhor agora Quando brinco com o meu amigo Às vezes nós brigamos Eu tô bravo! Eu também tô brava! Hã! Estamos bravos! Hã! Tic-tac E o tempo passa Minha raiva vai passando também Quero brincar Com a minha amiga Temos a palavra mágica Me desculpa Me desculpa Me desculpa Amigo A palavra Mágica Me desculpa Me desculpa Me desculpa também Palavra mágica Me desculpa Minha amiga Palavra mágica Me desculpa Também Vamos fazer as fases Me desculpa Desculpa Me desculpa Me desculpa Amigo Faz muito bem Se desculpa Me desculpa Desculpa Tá tudo bem Faz muito bem Se desculpa Me desculpa 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 As rodas do ônibus Giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus Giram e giram Pela cidade As crianças no ônibus Rir 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 As crianças no ônibus Rir 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 Pela cidade Ah, cadê a coelhinha? A coelhinha na rua faz Miam, miam, miam Miam, miam, miam Miam, miam, miam A coelhinha na rua faz Miam, miam, miam Pela cidade Aí está ela Crianças no ônibus Dizem, vem, amiga Vem, amiga Vem, amiga Crianças no ônibus Dizem, vem, amiga Ufa! Obrigada Pela cidade Eu odeio o clima Eu odeio os meus sapatos Hã? Cadê os meus amigos? Travesso Maldoso Lá vem o garoto mesquinho Hã? Meu, meu Eles são meus Eu, eu Eu vou primeiro Não, não Não é seu Eu não vou dividir Eu Não, não Eu não ligo É minha vez É minha vez Vou fazer o que eu quiser Eu decido tudo Eu tô irritado Que garoto mal Que mesquinho Todos dizem Travesso Maldoso Ninguém quer brincar com o garoto mesquinho Não Sou o garoto mesquinho Você viu os meus amigos Onde será que eles estão? Venham brincar Venham brincar Hã? Por que foram embora? Você sabe por quê? Eles são meus Eu vou primeiro Hã? Sinto falta dos meus amigos Seja bom com seus amigos Espere a sua vez Compartilhe seus brinquedos Chegou sua vez Sim! Seja bom com seus amigos Espere a sua vez Compartilhe seus brinquedos Vamos brincar juntos Quem quer brincar comigo? Eu! Eu também! Eu também! Uau! É a praia! Espera! Primeiro aqueceremos Um, dois, três, quatro Da cabeça aos pés Um, dois, três, quatro Uma boia e um colete Pronto, pronto, preparado Tudo bem ajustadinho Pronto, pronto, vamos lá Não se esqueça Sempre vá como um adulto Ao entrar no mar Os pés vão primeiro Nunca entre Logo após as refeições Fique longe Das partes fundas Prontos, vamos! Ei! Hora de ir! Ei! Vamos todos nadar! Vamos todos nadar Tibum, tibum, nadando juntinhos Com seus amiguinhos Pura diversão Lá, 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 lá Sempre com um adulto Ao entrar os pés primeiro Nunca entre na água De barriga cheia Cuidado com as partes fundas Sempre se mantenha Seguro na água Lá, 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 lá Ei! Maior Alta Inteligente Uau! Os adultos parecem Grandes e inteligentes Eu quero ser como eles Cresce, cresce! Como posso ficar Tão grande assim? Talvez na ponta dos pés? Sobe! Os adultos parecem Altos e inteligentes Eu quero ser como eles Cresce, cresce! Como posso ficar Tão alta assim? Talvez num avião Vux! Vocês já serão adultos Logo vão crescer Aproveitem o amor Vamos cantar! Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sempre será nosso amor Eu te amo Amo-nos você Como você Sempre será nosso amor Tá bom! Eu já serei um adulto Logo vou crescer Vou aproveitar o amor Vamos cantar! Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sempre serei seu amor Eu te amo Vocês me amam Do jeito que eu sou Sempre serei seu amor Eu amo ser criança Eu amo ser criança Tô com fome! Gosto de proteínas e de vegetais Gosto muito Sim, sim Mastique devagar e não seja exigente Gosto muito Sim, sim Nham, nham Nham, nham Hora deliciosa Nham, nham Que deliciado Nham, nham Nham, nham Hora deliciosa Viva! Uma refeição saudável Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer Gosto de cenouras e pimentões Oh, sim Eu vou escolher comida saudável Eu posso ser forte como um super-herói Nham, nham, nham Nham, nham Nham, nham Hora deliciosa Nham, nham Que delícia Nham, nham Nham, nham Nham Hora deliciosa Viva! Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove e dez Um peixe Dois peixes Três, quatro, cinco peixes Seis peixes Sete peixes Oito, nove e dez peixes Ah, não! Um tubarão Um tubarão Lá vem um bebê tubarão Vou fugir Vou fugir É melhor fugir Vai! Dez peixes Nove peixes Oito, sete, seis peixes Cinco peixes Quatro peixes Três, dois, um peixe Não tem peixe Não tem peixe Não tem peixe no mar Tubarão Tubarão Só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo Hum Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube